Música STJ fixou tese sobre termo inicial da correção no ressarcimento de créditos escriturais tributários A tese firmada por maioria de votos dos ministros da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça diz respeito a correção monetária no ressarcimento administrativo de créditos tributários escrituais de PIS-COFINS Depois do julgamento de recursos especiais e petitivos, o tema 1003 ficou com a seguinte redação O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo FISCO Os três recursos escolhidos para representar a controvérsia foram interpostos pela Fazenda Nacional contra decisões do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que havia chegado à conclusão de que o termo inicial da atualização monetária quando configurada a mora do FISCO é a data do protocolo do pedido administrativo contribuinte O relator dos recursos repetitivos, ministro Sérgio Coquina, explicou que a atualização monetária nos pedidos de ressarcimento não poderá ter como termo inicial data anterior ao fim dos 360 dias que é o prazo legalmente concedido ao FISCO para apreciação da postulação administrativa do contribuinte O ministro afirmou que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por tributos como o FISCO, FINS, são escriturais e dessa forma não resultam em dívida do FISCO com o contribuinte O relator destacou ainda que apenas como exceção a jurisprudência do STJ admite a desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, a possibilidade da atualização monetária se ficar comprovada a resistência sem justificativa da fazenda ao aproveitamento do crédito